Essa unha foi proposital para o desfile? Não, essa unha é uma identidade que eu trago dentro do casamento. Por ser um reality que fala de homem e mulher, teoricamente, casais héteros ali, mesmo que a gente fale de amor, eu gosto sempre de tentar trazer um pouco mais de pluralidade, trazer um pouco mais de cor, eu sempre tento trazer a arte dos meus amigos do Xingu, tento trazer um pouco mais de liberdade, unha pintada, diversidade. Eu espero que todos amem, que todos curtam e vejam esse serviço social que a gente presta, que sempre debate tanto sobre machismo, sobre relacionamento. Com certeza, tem tanta coisa para mudar. Infelizmente, é um caso de gordofobia terrível.